Música Hoje eu vou ser o vizinho mais marvado deste Minecraft Eu também Hahahaha Bom galera começamos aqui Estamos Divizinhos malvados hoje né Eu e o jovem vamos Oi gente Fazer a maldade né Que isso Faz de novo Oi gente tudo bem Eu sou a jovem Tamo aqui hoje pra jogar Pé de ar Ai meu Deus do céu Eu to com medo até de você agora Calma não né Ai meu Deus do céu Calma calma vamos voltar aqui Que senão eu não vou conseguir fazer as coisas Com essa voz daí Cara Jovem na moral Essa foi a pior voz Que eu já vi na minha vida Perfeito Mano nunca que eu vou imaginar que é uma mulher isso daí Mas tudo bem Tranquilo Galera seguinte Galera seguinte estamos aqui né Para fazer o nosso querido bad odd hoje E eu estou com muita vontade de atacar o time vermelho Porque eu não sei porque né A gente não sabe porque Mas a gente tem vontade Calma aí Olha o azul lá todo aberto Bora avançar nele mano Olha lá faz um aponte aí Vai 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 Mano a gente tem que ser hard Ah o azul não Na verdade é o aqua ali né Porque Não vai eu vou fazer Você vai fazer ou quer que eu faça Vem comigo Não pode vir pode vir Só cuidar aí Vai fazendo aí que eu vou fazendo mais bloco Pode ser pode ser Eu to com 21 só Beleza E galera se vocês curtem muito Mas muito Bad war Não se esqueça De deixar aquele tapão Não gostei lá Vamos tentar chegar A 7 mil gosteis Cara 7 mil Será que a gente consegue até mais Já viram Faz aí faz mais Eu sei que a galera consegue mais cara Mas né velho Consegue consegue Comenta aí se a gente consegue Acho que a gente consegue sim Conseguimos Bora lá Tô fazendo a ponte perfeita Já estão aí Já estão desligados em você Sabe aquela ponte que é mais bonita Tô fazendo outra ponte Cuidado cuidado Pera aí Pode Ixi mas você não fez Picareta né Pra casa Não mas eles não estão com nada não Vamos esperar eles pular Vai Pera aí Pode ir Pode ir Me vira aqui Vai cair Falei Foi Um foi Ah Os dois Os dois Boa Mas também foi nós dois Ah tá Não Você caiu Você caiu Não tem um bloco Que pena mano Tá beleza A gente vai esperar eles Voltarem então Pra nossa ilha Tá beleza Tranquilo Provavelmente eles vão querer avançar É já estão quase É já estão vindo Já estão vindo Já estão aqui ó Ó como é que é Ó como é que é aqui ó De ladinho De ladinho Vai cruza Cruza aqui ó Pra não passar Espera ele vir ali Que eu vou pular Matamos Foi Um foi Esse tá aqui Também vai Aê Vai ficar pra cima Vamos 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 Ah não mano Não vai dar Vai ter que ter bloco Pega bloco aí Não não Tem que ter picareta e bloco Pera aí Vou fazer os dois Picareta Nossa a gente podia É não não Tudo bem Vamos fazer aqui E aí Tá vindo aqui de novo mano Tá muito pito mano Lá 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 Opa Tomou Olha Vou fazer bloco Mata ele Tchau Ah o cara aqui é PVPero né véi Olha Respeita Que isso Eita Que isso mano O cara aí Aqui não Aqui não meu filho Sai fora Ah tá achando que Vamos lá vamos lá É a real que eles vão ficar Atacando a gente aqui Sem motivo nenhum Essa é a verdade Sim sim Ó Ó o que eu vou fazer Ó Vai 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 Vem cá trouxão Vou fazer a espadinha aqui Ó a espada Falou Beleza Vamos partir pra cama Isso vai 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 Mas você tem que me proteger Ah não 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 Tô atrás de você Tô atrás de você Vai 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 Você tem que tá aqui Porque eu tô de picareta Você tem que ficar na linha de frente Entendeu Tá vai Vai os izinhos malvados Haha Vem 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 vai vai Boa Boa Não foi Vai 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 Boa 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 Cara eles pegam Ah eu caí Bossa Calma calma Não relaxa Vai vai Quebra quebra deles Vai Não 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 vou conseguir quebrar Eu voltei Ah mas vai que eu tô de olho aqui neles Boa Boa tática Boa tática Ele caiu Muito bom Ai morrer Ai meu Deus do céu Você morreu Já fiz várias vezes isso Que é tipo Você coloca um bloco E aí ele vai pra cima E perde toda hora Vai seco Ó pessoal Ó pessoal Tá difícil Tá difícil pra caramba A gente atravessar ali Porque a galera Tipo assim Como eles nascem com espada É Mano Toda hora eles querem brigar né Então A real O que a gente deve fazer Cara Não vale a pena a gente ficar brigando O jovem aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma ponte Só marotar aqui Vou marotar neles É Eu vou fazer uma ponte pro diamante Enquanto você vai tentando proteger Porque não vale a pena mesmo A gente ficar brigando aí Porque É não Acabei de ver que não tem como mesmo É bom eu ficar na ilha Cuidar deles E você pode ver o que você consegue fazer aí Eles tão avançando direto É Fica aí que eu vou fazer Isso vai indo que eu tô aqui Vai Porque galera O que acontece O importante é a gente acumular recursos Não adianta a gente ficar brigando E não vai conseguir destruir a cama deles É muito difícil A gente não tem recurso pra destruir a cama Então Vale a pena mais a gente tentar pegar recurso Igual Ó O jovem vai matando eles aí Sim sim relax Agora mano Agora o negócio vai ficar louco aqui Tá vendo Inteligência Inteligência Tá bom você pegar Isso Nossa que susto mano Vou guardar o resto O que você pegou já aí Não não Já vou pegar Vou pegar agora o primeiro Primeiro Dima Primeiro Dima Não se cansa de vir aqui mano Meu Deus Agora tá vindo os dois Calma É bom você voltar Peguei aqui Peguei Peguei Calma Calma Tô voltando Ih Ah mano Que idiota Ele quebrou ele mesmo Quebrou amigo dele Olha lá Nossa 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 senhora É muito burro É burrito Mano Galera O cara pulou no Mas eu tô falando isso daí Mas eu faço igual né Isso que é pior De novo aqui Nossa ele cai de novo Eu zoio o pessoal Mas eu faço pior que eles Desculpa né maninha Mas eu também faço Eu tô muito louco pra ir pra cima deles Eu quero logo quebrar com uma deles Senão eles vão ficar enchendo o saco Peraí que agora eu melhorei Esse que é o problema Melhorei o peitoral Boa Dá pra partir pra cima Melhorei o peitoral e melhorei a nossa fornalha Agora Olha eles tão vindo de novo Calma Os dois juntos Calma Ai Deus Calma Calma Não deixa não Boa Aqui não Minha cama não Minha cama não Minha cama não Sai fora Que isso Peraí Peraí Tem que pegar ouro Tem que pegar ouro Eu tenho Eu tenho Faz Eu tenho Peraí Nossa eu tenho Faz aí Não não Eu tenho que Ai caraca Ai caraca Demorei Tem cinco ouro Pega aí Não não Só pra Vem de novo Fecha aqui Vamos fechar aqui Nossa Nossa ele matou Cuidado aí Mano Me respeita Brasil Aqui não Sai fora Que que é nós Me respeita Eu vou pra cima Eu vou Vem Calma Calma Eu tô cheio de item Não dá não Não dá não Eu tô cheio de item Boa Eu não posso Ah eu também Tipo assim Hoje se a gente perder A gente perde muito item Deixa eles Deixa eles ficar atacando Que eu vou pegando Diamante A gente vai fazer espada melhor E galera Caraca Ainda não perdeu Levei um Levei um Não Já já foi dois Dois pro saco Já Tá ok Vamos Eu peguei mais Aqui Beleza Temos com cinco Cinco Diamantes Cara Cinco diamantes Cinco diamantes Dá pra fazer coisa legal Tá eu acho que Se quiser ir Se quiser ir pra cima deles A gente pode Agora Não é bom Eles são Ruizinhos Eu matei os dois ali Mas não deu Opa Outra cama Eu também achei que era a nossa Eu achei que foi a nossa Ah agora Vamos precisar de picareta Eles fizeram coisa lá Aí tá Ah não Eu tenho picareta aqui Vamos Enquanto você Enquanto você Vamos vamos Eles estão aqui Eles estão aqui Beleza Que isso O cara não para Batei Ah vamos pra cima agora Vamos 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 Vem 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 Tam 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 Ah isso aqui é muito ruim cair Você caiu os negocinhos Aham Muito chatos os negocinhos aí Ah tô chegando aí Calma aí Tenta matar um deles Que eu chego pra depois Ah eles fecharam Foi aí cair Matei 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 mas caí também Então eles 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 não é nosso problema Você caiu? Não ele caiu aqui Pera aí Foi um Vai 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 Foi dois Tô chegando Boa Ah não quebra Esqueci Vai vai que eu mato eles Pera Um foi Vai 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 Foi Já era Boa Boa Já era Pera aí Ah foi os dois Aê galera Respeita nosso time Respeita velho Nós jogamos muito Muito boa Muito boa Sério jogou muito Jogou muito Caramba eu comei muito ele Jogamos bem Jogamos bem Bom galera já levamos o primeiro time Eu falei que os vizinhos são bravos né velho Quem confiou Quem confia aqui na família Sabe que a família é O verdinho tá aí no meio Eu não vou mentir Tudo bad choice que a gente ganha A gente tá com a família aí em casa Então você que tá assistindo Você faz toda a diferença Você tá dando a energia Que a gente precisa Pra conseguir ganhar Então por isso que a gente ganha Com certeza Então Beleza Se você comentar e deixar um like A gente ganha esse vídeo Nossa imagina Mas se a gente não ganhar A galera vai falar Vai calma aí Não mas comenta Se você acha Se você acha que a gente vai ganhar Comenta aí Porque a gente quer saber Se você tá no apoio total E se você já for Mano Mano Pera aí Se o cara foi Se o cara comentou e não deu like Nossa Aí mano Nem dá Não não Vem cá ui Vem cá ui Calma Vai 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 Ah não tem picareta Você tem Não 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 Quebra aqui Ah eu morri Nossa velha Calma 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 Foi Mas eu tô sem picareta Morreu Vou meter o pé daqui Não Eu tô vivo Vou meter o pé dali Porque eu tô sem picareta Nossa Faltou só aquilo A gente marotou muito Marotou muito É verdade Nossa Se eu tivesse picareta A gente tinha levado Tá pera aí que eu vou Eles tão com o que Eles tão com aquela Aquela pedra de areia Eu sempre esqueço Acho que é do nether Não vou fazer uma Vou chegar ali já não Pera aí Pera aí Vamos lá Vamos lá Vai vai Pera aí Deixa eu só fazer Taca picareta aí Opa tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tô chegando Tô chegando Foi Foi Vamos pra cima Vamos pra cima O cara vem contra dois Cara Cê é louco Ah respeita Que isso Respeita Bora bora Eu vou tacar Ah eu tenho o TNT Pera aí Pera aí Leva esse primeiro Nossa Tá E ele vai pular por cima Uhum Pera aí Pera aí Não não Ele vai pular por cima Nossa ele caiu Não vai não Vai 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 Não 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 Eu tô com o TNT Não Nossa eu ia pular Eu devia ter É Mas os dois estão juntos Os dois estão juntos É se eu tacasse TNT lá Não ia ser muito vantajoso Mas tudo bem Tá eu vou pegar mais Mais ferro Fazer uma espada E fazer outra picareta É o esquema É o Pronto Pronto galera E agora Guardar isso Olha eles tão vindo Ah não é você Eu tinha um só vindo Mas eu acho que ele recuou Eu matei um deles Mas tá ótimo Acho que eles tão quebrando a ponte Pra nós não ir Ah Não É provavelmente eles já estão Quebrando Ele tá com medo Você pegou diamante Bota no baú Peguei Peguei dois Cinco Cinco Que isso Bota aí então Que eu vou fazer Sete Botei sete aí Aí galera Melhorar a fornalha Sempre como eu falei pra vocês Galera Lembra a dica do Cacá Qual que é a dica do Cacá Cacá sempre falam Ah eles tão quebrando a nossa ponte Mano Não Que isso Tá vindo uma aqui Mas a regra do Cacá É sempre foca na fornalha Depois pensa nas outras coisas Matou boa Tá com bloco Cuidado Cuidado Não tô sempre Tô com dois Quatro na verdade É Calma Calma Cuidado É mas vou fazer mais bloco lá E subir Porque mano Não vai dar pra Não vai dar pra Aí ó Já tá começando a dar esmeralda Nossa Nossa fornalha aqui Então isso é bom Ah eu fiz Nossa fiz coisa errada Tudo bem Pode ser que eu precise Então não Tá errado assim Tá beleza Bloco Vamos Let it go Vai ser difícil Com ele aqui Quebrando tudo Mas sabe o que você pode fazer Você pode Colocar O bloco E eu mato ele Beleza Beleza Bota o bloco Que eu vou bater nele Nossa Ó o Hypix Ó o Hypix Ó como é que ele vai Mano bugou o bloco Bugou? Bugou Pronto Vai Aí se você quiser pular Nós pula Vai Foi Foi Vamos 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 Que hoje Ah não Tem que fazer Faz aí Faz a ponte Caraca Eu pulei atrás dele E derrubei Foi muito bonito Essa jogada Calma Calma Opa A do Ó Tá pulando Ó Ah velho Ah velho Não Caraca velho Ai meu deus Falta três times galera Ih mano Nossa que raiva mano Eu errei o último pulo Eu tô sem picareta sempre mano Tô vacilando É melhor você fazer uma Ai caui Tô preso aqui mano Tá preso Espera aí que eu tô voltando Eu vou fazer as coisas aqui rapidamente Vamos lá galera Espada Ai boa Eu podia fazer um palitinho né Palitinho será que é bom velho Ah morri 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 no meio Eu acho que eu vou guardar a espada E ficar com palitinho É Vou ficar com palitinho depois Olha a gente e mais dois times cara Dá pra ganhar Bora Bora É eu vou fazer o bob O verde O verde só tá muito recuado A gente tá avançado Então bora lá Fazer o bob Eita que susto rapaz Faz isso não Ó esmeralda aqui Esmeralda Pode guardar no baú Porque juntando seis Nossa no meio Os caras já tá muito fome Três Vamos lá Vamos lá Não tem ninguém Nossa Você tem picareta já? Tenho Tenho Mas eu preciso de você aqui Ah Mataram? Peraí que eu preciso fazer uma Ah tem aqui Reserva Boa Nossa Oh Tem o cara Que isso Ai tem o cara aqui velho Nossa mano O time do Rocha tá muito forte Cê é louco Nossa tá mesmo mano Eu tenho combo nele Não morreu velho Que isso Errou o Rocha Que isso Vai Boa Tá me tirando rapaz Tá me tirando rapaz Boa Boa Vem aqui O Bob aguenta parceiro Vai toma Mas agora o Bob tá subindo Sobe não Bob Volta pra cá Bob Vai pra lá Bob Vai Bob Peraí Vai Será que ele tá subindo Porque tem alguém aqui? Não né Não Acho que não Até ver isso Tá A gente tem que pegar Agora a gente não pode ir um pouco pra cima não Agora a gente tem que fazer Coleta de recursos Porque os caras já estão Mais uma esmeralda A gente precisa de mais duas É Caraca Vem com o bloco aqui no meio rapidinho Eu tô sem bloco Tô pegando bloco Peraí Peraí Nossa eu tô Muito ferrado Muito ferrado Nossa tá vindo Já Vou morrer Só pra não dar O Rocha Tem o Rocha aí O Rocha Pronto Me mata aí Valeu Vou ficar É não Galera o que acontece Quando eu morro pra ele Ele ganha os diamantes meus Então é mais fácil me jogar E tipo Que eu sei que eu vou perder Mano O cara tá com o full diamante Melhor Sim É difícil Mano Full diamante Tipo assim Mano É difícil Fazer uma espadinha aqui De Cara a gente veio pro meio Né mano Essa é a verdade Pois é A gente deveria ir pro Eu vou tentar ir pro meio Calma aí Então Por esse lado aqui Vai 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 Tem o azul lá Vou tentar por aqui Mas vai rápido Porque Eu vou destruir Ah Mano Tinha uma Um vãozinho ali Eu não vi Pera aí Calma lá Eu vou tentar Eu vou destruir Nossa Hum Não Mas eu não posso Destruir essa ponte Eu posso destruir a do meio É que é real Que eu quero destruir a ponte Mas se eu destruir essa ponte A gente não tem como voltar Volta só mais um Mano A gente tem que dar sorte Pro verde não morrer ainda Porque senão o cara vai focar a gente É Por parte sim Mas seria bom Se ele morresse Opa Não 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 O verde tem que continuar vivo Escuta o que eu digo Melhor a gente ficar forte Esperar Porque senão Eles vão vir pra Mais mais da gente E aí velho Eles estão full diamante Aí é difícil ganhar Ó Bom Tem diamante aqui O Bob tá viva ainda? Tá Ah eu acho que tá aí vivasso Tá eu vou fazer mais proteção aqui galera Vou fazer mais uma Faz mais aí Vou fazer Mano Eu vou fazer proteção pra caramba agora Porque É o que a gente vai precisar Boa Esse bloco é mal bom galera Porque esse bloco não explode Cara Esse bloco é É muito Muito bom Eu tava Eu não Acho que eles não Eles não me viram pra cá Eu não Eu vou tentar ir pro meio Pra pegar as esmeraldas Vou tentar Esse bloco tem a desvantagem Que ele quebra muito rápido né Essa é a desvantagem Mas ele não quebra com Com explosão Então Vale muito a pena fazer ele Porque ele é bom Vou tentar pegar umas esmeraldas aqui E vazar mano Beleza Tenta pegar É pelo menos umas Três tá bom Três a quatro Tá ótimo Um Duas Tá no meio Tô Tô no meio Beleza galera Bom ó Tá ficando muito Muito bem Feitinho E vamos fazer o seguinte A galera que assistiu até aqui Eu vou falar Não mano Pra gente saber quem que é os fãs de verdade A galera que curte Tô marotando aqui Eu acho que eu vou pra ele do roxo mano Pronto Já fiz a roupa nível 6 Pronto Já tô Rosa né É rosa Bom galera Pra você que veio até aqui Você vai comentar o seguinte É Deixa eu ver Deixa eu falar uma rima bem da hora É Babalu não é azul Que isso ó Tá vendo Então você que chegou até aqui Comenta aí Que a gente vai saber Que você chegou até o final Do vídeo Até o final não Eu acho que eles vão vir atrás de nós Eles se mataram E agora estão tentando me pegar aqui Ferrou Tá mas calma Calma Você tá viva né Volta pra ir Ai Tô voltando mano Mas eu acho que eles vão me pegar Não não Errou Não corre corre Não briga Não briga Ó você tá vindo Peraí peraí Vem 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 Vou te ajudar Vem vem Nossa Tô muito atrás Meu Deus Que raiva Calma Calma Não velho Mano eu fiz Como que eles passaram tão rápido Falou Matei Boa boa Ah mano Fiquei triste agora Tava com 5 emeraldo Relaxa Relaxa Veio pra mim Veio? Sério não? É eu matei ele Toma aqui ó Toma aqui ó Já faz Aqui ó Pega aqui ó Faz sua Faz sua armadura Faz sua armadura Que agora mano O negócio tá ficando melhor pra gente Tá Vou melhorar o peitoral Porque mano Agora não adianta melhorar a fornalha Peitoral e armadilha Vamos botar uma armadilha Caraca Você não tem noção De quanto meu coração tá mil mano Aí pronto Agora mano Vou guardar aqui Isso aí também Fazer espada Já tá com esmeralda Quer dizer com obsidian aqui? Não Ainda não Mas se quiser usar Agora vamos usar esmeralda pra fazer obsidian É pode ser Porque não vale a pena É não É que a real É não sei Pensando se vale Daqui a pouco já vai coisar também Eu vou falar a real Como ó Eu vou fazer minha estratégia Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar umas coisas aqui E quando eu tiver mais ou menos pronto Eu volto Vamos lá Galera Quebrou a do verde Agora Agora o bagulho vai ficar sinistro É agora é x1 né mano x1 é complicado Esse time deles tá muito bem Deixa eu Ó Eu vou Eu vou destruir a galera do verde lá pra Não A do verde já tá destruído Ah tá Você vai matar eles Beleza Vou ficar aqui na ilha pra ninguém tentar marotar Vamos ver Opa Legal que eles nem estão na ilha deles O verde? É Ai ferrou Eu vi um verde indo pro meio mano É um dos Um dos verdes morreu Eles tão indo pro meio Cuidado Tenta guardar as coisas no ender Ender coisa aí se matar Já Já guardei Já guardei Ó Ó Ó Tá vindo rosa Eu vou pegar ali por trás Caiu? Não Vai caô Vai caô Eu confio caô Que isso véi Ah droga É muito bom Não o cara O cara meteu um combo bom O cara meteu um combo bom Mas o bom que tá tudo no meu ender chest Eu tô com seis diamantes aqui Vou botar aqui Tá deixa eu Eu preciso de mais Nossa Nossa lindamente Ó aqui 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 ó Quem que morreu Foi você? Não Ah tio Nossa Nice Cinco esmeraldas Dá pra fazer obsidian Não 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 Calma Ah tá Não quer não? Não 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 Dá pra fazer Eu tenho oito Eu peguei mais aqui também Deixa eu ver aqui Não Não Peraí Pegou quantos aí? Pegou? Ah Botei aí no baú já Não Eu já peguei as oito pra fazer E agora o que a gente faz? Ó tem mais Ó não Não Já fez esmeralda? Não Ainda não fiz Eu botei de volta aí no baú Ah se quiser fazer mano Suave Eu acho bom Será que é bom? Ah pode ser Ah é treta agora né É bom a gente Tentar pegar algumas coisas aí mano Agora é nós contra eles né É É Bom galera Vamos fazer as coisas aqui Eu vou melhorando Colocando mais um iron golem E aí a gente já volta Vamos lá Galera voltamos Porque agora eu acho que vai ter briga também Agora vai ter treta mano Se eu não me engano Não sei se vai ter Bom a gente decidiu fazer Não vai Não fez obsidian Tá Por causa que obsidian Como já vai destruir a cama Não adianta a gente fazer obsidian É não vai ser muito necessário agora Bom a gente ficar bem forte Vou aproximar esse iron golem pra cá Ó 16 galera 16 pra eu pegar o nível É Ok A gente só vai pegar mais um pouquinho de diamante Aí vai tá full já Mas eles não tão vindo não Ó Eu acho que eles tem ender pro cara Toma cuidado Se eu não me engano Ó eles tão olhando ali Eu acho que eles vão tacar ender pro Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui por enquanto Deixa eu ver aqui Se ele vai puxar alguma coisa na mão Eu tô olhando o Vick ali Olha o outro aí Vick is here Ó a cama vai ser destruída em 5 minutos Sim Mano na moral Eu vou fazer arco eu acho Daqui a pouco Porque arco é roubadaço aqui Ó tem o rosa vindo pra cá Improvável que o outro rosa Qual ele esteja Esteja invisível mano Então Ah não Tá lá na ilha deles Acho que eles tão esperando pra vir Ou você quer avançar E tentar pegar esse aí E a gente pega o outro Não sei Você decide Eu acho que Não não Tá vindo os dois É eles tão querendo A gente tá muito longe da ilha deles mesmo É a real que eu vou fazer maçã dourada Que é importante Mano a real que eles tem de vantagem Ó ender pro ender pro Em cima da nossa mesma coisa Caiu Tô mudando Ele tá aqui O outro tá vindo pela ponte Olha a ponte Olha a ponte Esse é meu De cima é meu De cima é meu Tá tá A real que eles tão em desvantagem Sabe por quê? Porque aqui a gente tem reina de geração E a gente tem os arão golems Vai lá Tenta ir lá pra bater nele O golem tá lá também O louco O golem vai matar isso aí mano Vai Tenta bater nele Tenta Já descei debaixo Vai lá Vai lá Fica de olho É eles não vão atacar Esse aí morreu Foi Morreu Boa Esse aí Falou Foi Nice Nice Vai pra lá Vai pra lá Pra lá Isso Acho que a gente vai conseguir Falei Aqui é desvantagem Eles vêm pra nossa ilha É totalmente desvantagem pra eles Por causa aqui Porque a gente tem aqui mano A gente tem regeneração na ilha Então É muito vantagem É Em si pra eles Eu vou fazer o seguinte Eu vou melhorar Nossa pronto Melhoramos Nível máximo Nível máximo É Vou pegar esse também de bater Que é Pressão e Aí não vou Tá beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Fazer É bom Como a câmera vai ser destruída É melhor a gente fazer Arongolem na mão Eu já tô fazendo aqui Então eu já vou fazer Bola de fogo também Com três esmeraldas aqui Você quer fazer tipo uma Uma ender Ah não Ender Pearl é quatro né É Você já fez o que você precisava Com o esmeralda aí Basicamente já Eu só Ah pega aí Dá pra mim aí um pouco Porque aí eu faço Quanto você precisa Quanto você precisa Uma só Pra eu fazer poção Poção de velocidade é Mano é muito boa Muito 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 Ó toquei aí pra você Costos Tá O que a gente vai fazer Eu vou fazer Quando a cama foi destruída Ó galera Uma dica Quando a cama A cama foi destruída A gente vai matar os arongolems Tá Porque é mais fácil A gente criar um golem Na nossa mão Do que ele na nossa ilha Entende É slot que a gente não vai usar Eu vou fazer também um arco Que é mega importante Tem um na ilha lá Seis esmeraldas Tem quantos esmeraldas Pra fazer um Não não Tem esmeralda aí com você Não nenhuma Já fiz os Bom galera Falta 3 segundos Pra acabar Pronto Agora faz aquele negócio Que eu te falei Joga os arongolems Infelizmente Tchau Bob Eu te amo Bob Bob Esse aqui não vai conseguir Eu acho É porque o que acontece Galera Eu já expliquei pra vocês O Bob aqui na ilha Não vai mudar nada Porque agora A gente vai precisar Ir pra ilha deles Ou no meio Então eu vou precisar Estar ali na minha mão Na verdade ele só vai Trocar o lugar Na minha mão Então vamos deixar ele aqui A gente tem que Se preocupar com eles Agora Sim sim Ah eles estão lá Estão lá pra ilha Vamos tentar ir pro meio Já que quebrou tudo Vamos tentar Eu tô só terminando Aqui o arco Pronto Pronto Agora fazer Tá arco Eu ia fazer Pera aí Eu vou fazer uma picareta Não a picareta Não precisa mais Da Cauê Tá eu vou fazer Isso e TNT Mas estão aqui Cauê Os dois estão querendo Vim pra ilha Pera aí Cadê tu Cadê tu Vem cá Beleza Ah tá Beleza Eu tô Mano Eu tô com a mão Mano A mão Perfeita Eu tô até com Puta É foda Estão vindo Estão vindo Estão vindo Come maçã dourada Já tem um ali Atrás da escada É Se quiser Vamos ir pro meio Eu acho que é mais vantajoso Pra gente Ir pro meio Por como Com o Ender Pearl É porque aqui eles Eu duvido que eles vão vir Não vão vir Eles vão querer vir Eles vão vir Mano A real É que eu acho que Mano Você quer saber a verdade Acho que a gente A gente tá com o Ender Pearl Eu tô com o arco Eu acho melhor a gente ir pro meio Mas o foda é O foda é aceitar É só ir mais ali Pro meio Da coisa E jogar Não eles tem Cuidado Cuidado Eles devem ter Quer tentar Não peraí Eu vou tacar Explosão Nossa É isso que me dá Raiva da explosão Algumas vezes ela acerta Algumas vezes não Ó Ó Mano Nossa Ah eu tô com medo de tacar Vamos tentar ir pro meio Vai Vai 3, 2, 1 E Tô aqui pra cima Nossa se não pegar Nossa eu errei o meu Eu errei o meu Não Calma Calma Boa Boa que eles vão ficar divididos Ó A gente também Cada um Isso vai Caraca Tomem só uma Ah eu confio em você Eu confio em você Vai 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 Jovem Jovem Vai Vem cá Vai jovem Vai jovem Volta só Mais uma Calma Batou Sai 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 daí Sai daí Sai daí Com a maçã Nossa jovem Eu confio Mano Eu confio Jovem Galera Quem confia no jovem Botem na descrição aí Caraca Tá um x1 Caber morreu Feiamente Nossa Errou calma Nossa Vou tentar fazer mais uma enderpearl Pra surpreender ele Tá tá Ele tá Eu vou falar Ele tá Onde que ele tá Peraí Tá pelo meio né Não eu acho que ele tá invisível Não não tá Não 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 tá não Ele tá Ele tá indo pro meio Ele tá indo pro meio Ele tá indo pro meio Ó ele vai Relaxa Ele vai no meio daqui Daqui 3 2 1 Não tá ele do rosa Pronto ele chegou no meio Ele chegou no meio Ele tá no meio agora Vou só comprar uma enderpearl Peraí Não sei se eu compro enderpearl ou invisibilidade O que você acha Enderpearl Eu acho melhor Porque aí se você cair Você consegue ainda atacar enderpearl Eu já consegui fazer isso Mano agora Ó ele tá Mano Ele tá Ele tá ali Ele tá ali ó Nossa galera É agora É agora ó Vai Vai Ele tá com o pauzinho Ele tá com o pauzinho Boa Ele tá Inteligentíssimo Foi assim que ele matou velho Com o pauzinho O pauzinho é roubado Não fica Aí não fica É vai 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 Ele tá atrás de você Atrás Eu vi eu vi Fica é Fica aí Boa boa Nossa Não não jovem Ah o pauzinho Não como assim Eu tô com Tô com espada de madeira Como é possível Você tacou a sua então Ai Não Calma Errou Ele tá com quantos de life Ah mano Eu acho que ele tá Não ele deu a volta Ele deu a volta Ai Boa boa Não ele vai te pegar Pauzinho Ah Ah Mano Faltou um rosa Nossa eu fiquei em primeiro Mano olha ali Fiquei em primeiro 29 kills Que isso galera Caraca Bom foi quase né Quando a gente não ganha A gente chega bem perto Se você curtiu essa partida E achou que a partida Ficou muito legal Não se esquece do gostei Comenta aí embaixo O que vocês acharam E muito obrigado Pelo apoio família Até o próximo vídeo Conheça o canal do jovem Também que é um canal muito legal E é isso Até amanhã Falou Falou galera